Olá para você que está ligado aqui na TV a sua voz, muito boa tarde, nós estamos chegando com mais uma edição do Giro de Notícias nesta quinta-feira, sempre com oferecimento da HS Consórcios, aqui de Pinhalzinho tem HS Consórcios, planeje a sua vida financeira com a HS aqui de Pinhalzinho. Olha Pinhalzinho, falando nisso, foram confirmados hoje, já são 34 casos de coronavírus aqui na capital da Amizade, no boletim de hoje pela manhã a Vigilância Epidemiológica confirmou aí que foram 31 casos até então, só que agora pela tarde foram confirmados mais 3 novos casos e o que nos chamou a atenção também é que a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Ivanete Altas, comentou até para a imprensa de que seria um novo momento do coronavírus, coronavírus aqui na capital da Amizade e é por isso que nós estamos recebendo aqui no Giro de Notícias a Ivanete, a enfermeira Ivanete que fala um pouco com a gente sobre justamente isso Ivanete, nesse novo momento são mais de 30 casos e tem muita gente em monitoramento, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde também aos ouvintes, então realmente o que chama a atenção que a gente fala em novo momento é essa quantidade não só de novos casos, mas de pessoas procurando serviço, então é como foi divulgado no boletim, são 67 pessoas em monitoramento, algumas já com o seu resultado confirmado, né? Que continuam no isolamento, algumas com exames coletados já aguardando o resultado, inclusive isso é uma questão também com relação aos PCRs, nós temos uma dificuldade do estado com falta de insumos, eu imagino a demanda do estado, né? Também para se programar para ter material para todos esses testes, né? Então, Pinhalzinho está assim, assim também estão todos os municípios do estado certamente. Então, de terça para hoje, por exemplo, praticamente dobrou a procura pelo serviço, então são muito mais pessoas tendo sintomas gripais, nem todos serão coronavírus, né? Nem todos confirmarão positivos, mas são pessoas que são suscetíveis, suspeitas, né? Não tiveram ainda a doença anteriormente, então a gente considera sempre como um caso suspeito e ele passa por monitoramento. Desses 67, então, essas pessoas têm contatos também, então se imagine para a comunidade, para as empresas, quantas pessoas estão nesse momento afastadas do trabalho por causa da doença. Então, a gente imagina, assim, que nós temos uma certa transmissão viral, sim, né? Desses casos confirmados, vários deles são contatos domiciliares ou próximos, e aí a gente chama atenção justamente para isso, que as pessoas não usem esse momento para visitar familiares em outras cidades, ou mesmo aqui. Não é momento de visitar família, é momento de ficar recolhido. A gente precisa trabalhar, precisa, precisa fazer alguma coisa fora, mas essas atividades que agrupam muito, né? A gente tem algumas situações de restaurantes, inclusive, né? De bares, que tem aglomeração, então isso não é para acontecer. Então, se você vai para o restaurante, você vai sentar afastado de outras mesas, vai se servir de máscara, são questões que no final, somando tudo, dá uma diferença, né? Então, a preocupação é isso, porque aumentou não só os casos, mas a procura por causa do sintoma. Então, de repente, daqui uma semana, duas, quando eu terei o resultado dos testes das pessoas agora, esse número pode dobrar, né? Fora os que irão vindo todos os dias, amanhã e depois, né? Tá certo. Ivanete, nós tivemos alguns casos de idosos já contaminados, a maioria é pessoas de média idade, jovens, né? Isso. Então, nós tivemos lá no início uma pessoa idosa, que foi para a UTI, inclusive, né? Ficou vários dias e, felizmente, já está bem agora. Uma outra pessoa também idosa, que fez um teste rápido positivo, essa pessoa teve poucos sintomas, nada assim grave, não internou, então ficou em casa. Mas a gente sabe que, no geral, o idoso é mais complicado, um pouquinho densa para ele. Não quer dizer que 100% deles irão internar, mas a gente sabe que o risco para ele é maior. E essa é uma outra preocupação, né? Vão aparecendo casos em pessoas jovens, então isso parece tranquilo, né? Porque a maioria deles tem sintomas leves. Mas vai espalhando, né? Alguns têm tosse, a questão da dor de cabeça é muito presente, alguma dificuldade de respirar às vezes, mas mais é a dor de cabeça e a tosse, enfim. Mas não são todos os casos, tanto que nós temos vários casos que fizeram o teste rápido, às vezes, pela empresa e não perceberam nenhum sintoma, né? Cai naquela questão dos 80% assintomáticos. Então, claro que hoje esses 33, 31 oficiais e mais os três, que a gente está ainda buscando informações sobre eles hoje, que está no boletim de amanhã, a princípio são pessoas que não terão nenhuma complicação, né? Mas essas pessoas transmitem para outras. E aí a preocupação com relação ao idoso, principalmente, e as pessoas que pertencem aos grupos de risco, né? Tá certo. Enfermeira Ivanete, obrigado pela sua participação aqui e vamos, mais uma vez, né? Pedir para que a nossa comunidade, a comunidade regional, tome aqueles cuidados básicos, né? Que vocês da saúde sempre estão martelando aí, mas é com certeza uma causa muito importante para a nossa saúde, né? Isso, isso. Então, reforçando a questão da lavagem das mãos, né? Sempre que possível. Na falta de lavar a mão, tem-se o álcool gel, né? Que lhe serve como antisséptico também. A máscara, sempre manuseando pela lateral, nunca tocando a parte frontal dela, né? Para não contaminar. Eu contamino a minha mão aqui no ambiente e depois eu vou passar na máscara. É pior do que se eu estivesse sem, né? Então, é interessante ter esse cuidado. Manter os ambientes arejados, a janela aberta. Agora vem o frio, então o ar-condicionado com a casa fechada é um problema muito sério, né? Não só a casa, mas uma empresa, sempre a janela aberta para estar ventilando e trocando esse ar do ambiente. A alimentação também, ela deve ser saudável, dando preferência para alimentos mais leves, frutas, água, muito líquido. Eu falava isso de manhã também, né? Para melhorar também nossa saúde. Ela também ajuda a gente a encarar melhor o problema. Porque a gente sabe que muitos de nós vamos pegar a doença. A transmissão é muito fácil, né? Então, mesmo com os cuidados, pode acontecer de a gente se contaminar. O que nós temos que também ter em mente é que não podemos abrir mão do cuidado e, de repente, ter uma quantidade muito grande de pessoas infectadas, né? Nós não sabemos até que ponto a rede hospitalar, por exemplo, não só Pinholzinho, mas a nossa referência, né? No Chapecó, Sra. Miguel, os hospitais UTI terão para acolher essa demanda que vem da região toda. Então, ainda a prevenção é mais barata e mais segura, né? A gente não sabe como é que vai ser depois. Tá certo. Mais uma vez, obrigado, enfermeira Ivanete Altaus. Ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui do município de Pinholzinho, pelas informações, em mais um giro de notícias. No oferecimento da HS Consórcios aqui de Pinholzinho. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho